Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história, certo? Vamos lembrar lá dos nossos combinados. Fique em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lembre sempre de lavar as mãos antes, depois das aulas e sempre que possível. Arrume um lugar confortável, porque hoje nós vamos aprender muito, certo? Vamos ver os materiais que a gente vai precisar para hoje. Hoje vamos precisar do caderno ou de uma folha para você registrar a aula, lápis, borracha, lápis de cor, canetinha, giz de cera. Vamos precisar também de papel colorido, tesoura, cola e de rolinhos, daquele rolinho do meio do papel higiênico ou de novelo, ou se não tiver, eu vou ensinar um truque para vocês, certo? Eu vou dar um tempo aí para vocês pegarem esse material. E daí, já pegaram todos os materiais? Vamos fazer a nossa revisão da aula anterior, né? Na aula anterior, a gente fez uma revisão de todas as aulas, né? Nós tivemos cinco aulas, fizemos uma revisão delas. A primeira aula foi sobre a identidade da criança, a segunda foi sobre a família, a terceira sobre a escola, a quarta foi diferentes modos de morar e a quinta foi diferentes modos de brincar. Então, vamos fazer uma revisão do que a gente viu na aula passada, certo? Na aula passada, a gente começou falando da identidade, que é o conjunto de características que distingue uma pessoa da outra, é o que nos torna únicos. E falamos também do nome, que o nome identifica a gente, certo? O sobrenome, o sobrenome identifica de que família nós somos, quem são os nossos antepassados e do apelido. E lembra que eu falei do apelido? Que tem pessoas que gostam do apelido e tem apelido que é o diminutivo do nome, que é como o meu, que me chamo de vive, mas tem pessoas que não gostam do apelido. Se não gostar, é melhor a gente não usar, porque fica uma coisa pejorativa e ofensiva, certo? Então, é sempre bom perguntar se a pessoa quer que chame pelo apelido ou não. Toda criança ao nascer tem o direito a um nome, quem escolhe esse nome é os pais, o responsável, né? E pode ter algum motivo. O meu é por causa de um personagem de novela, certo? Falamos das características físicas, que é um elemento bem importante na identidade da pessoa, porque é o elemento mais visível, como que é o nosso cabelo, a cor da pele, olhos, tamanho, se é gordo, se é magro, certo? Então, é uma característica visível e faz parte da nossa identidade pessoal. Falamos dos documentos pessoais da criança, que é a certidão de nascimento, né? A certidão de nascimento é o primeiro documento que a gente tem, certo? A carteira de identidade, quando a gente fala em identidade, muita gente lembra da carteira de identidade, que também é RG, registro geral, da caderneta de saúde da criança curitibana. Essa caderneta tem aspectos de saúde e de desenvolvimento, certo? E falamos que além desses documentos, a certidão de nascimento, a identidade, e para a casa do adulto não é a carteira de saúde da criança, é a carteira de saúde do adulto, não é a carteira de vacinação, também tem os documentos dos adultos, que tem lá o título de leitor, que mostra que a pessoa está apta tanto para votar como se candidatar a algum cargo, a carteira de trabalho, né? Que mostra a vida profissional dela, e a carteira de habilitação, se a pessoa quer dirigir um carro, pilotar uma moto, precisa ter, certo? Falamos de várias, que umas famílias são diferentes, né? Tanto a família, como a casa onde a gente mora. E daí eu contei a história de algumas crianças, né? Como essa dali, que fala, ó, sou filha adotiva de meus pais, e agora eu moro com meu pai e minha mãe em uma casa de alvenaria. Meus avós moram em outra cidade. Tem alguns parentes que moram com a gente, e tem outros que podem morar longe. Essa menina considera tantos avós, que falou que os avós moram de outra cidade. Casa de alvenaria. Alvenaria, lembra? Casa de tijolo, de cimento. Mas cada um, cada tem sua história, tem famílias diferentes e casas diferentes, certo? Falamos também dos parentes, porque além dos pais, irmãos, que muitas vezes moram com a gente, tem aquelas pessoas que fazem parte da nossa família, mas que não moram com a gente. Essas são chamadas de parentes, certo? E além do grupo de convívio da família, que é o nosso primeiro grupo de convívio, nós temos o grupo de convívio escolar. Que saudades da escola, de ver todo esse pessoal. E na escola também, além de estudar, é onde as crianças brincam. E brincar é muito importante, desenvolve a imaginação, a criatividade, a cooperação entre os colegas, desenvolve também a concentração e exercita o corpo, certo? Bom, já fizemos a revisão da aula passada e vamos ver a aula de hoje. Nós estamos na aula 7, que vai ser sobre diferentes modos de se alimentar, certo? Vamos lá, peguem o seu caderno, vocês vão registrar a aula de hoje. Coloquem a data de hoje, aula 7, história e escrevam a alimentação. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, certo? E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.